E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, galera, temos que defender essa base aqui, né? O que esse cara tá propondo aqui? Deixa eu ver... Tem que ter um lugar de defesa ali. Olha, eu não vou fazer, não. Se eu fizer isso aqui, o castelo do monge aqui, ele não vai ter reforço. Vamos vir aqui com o monge, o sexo. E vamos marchar com ele pra cá, que é por onde o inimigo passa. Fazendo isso, a gente impede o inimigo de marchar por aqui. Vamos lá. Agora que eu percebi, eu tô com dinheiro pra cacete. Dinheiro pra caramba. Eu só não vou sair gastando comprando tesouro, porque é besteira, né? Vamos vir aqui. Os caras uparam de nível aqui. Quem é que dá pra promover? Dá pra promover esse cara aqui? Deixa eu ver se dá pra promover outra pessoa melhor. Ah, esse cara aqui, ó. Ele pega mais comida agora, quando ele é promovido. Ok. Vamos promover esse cara aqui também. No nível 15, ele vai recuperar, vai pegar muito mais coisa. Promove esse verme aqui por fazer Coverage Ops. Eu preciso fazer mais Coverage Ops, mas eu preciso também pegar políticas. Satsuma Martial Law. Essa lei aqui é muito interessante, né? Vamos fazer isso aqui de castelo. Isso aqui vai fazer os castelos, eles... Hot Spring Therapy, que aumenta a restauração dos soldados. Isso é muito útil. Acho que eu vou pegar ela primeiro. Pra gente poder ter uma... Os soldados se recuperando mais rápido. E também, eu queria pegar essa daqui. Eu queria pegar essa daqui. Que aumenta o regen de vida do castelo, mas não vai dar pra pegar. Essa daqui dá? Não, essa daqui não dá. Deixa eu ver... Infraestrutura, transporte marinho... Caramba, tem umas que são muito caras. Easy Commerce, Silver Trade... Ah, essa daqui seria bom. Vamos pegar ela. Silver Trade aumenta a chance que os mosquetes ativam em batalha. Isso aí faz com que, durante a batalha... Isso aqui também é bom. Gunnery. Durante a batalha, eu tenha mais chance de dar dano com mosquete. Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Conselho de oficiais. Aumenta a prevenção de desastres e diminui o comércio. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá. Estamos chegando aqui. Os caras... Oh, Beck. Oh... O cara não tá matando, não. Mata aqui. O cara tem que matar aqui, doido. Pronto. Botamos o cara pra se ferrar aqui. Esses malucos estão ocupando aqui. Eu posso tretar com eles aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui, não sei se consegue matar. Ah, esse cara tá vindo direto aqui. Ele não vai atacar esse cara aqui. Esses aliados aqui são um problema, né? Eles ocupam muito rápido e eles não vêm pra cima na hora que precisa. Esse cara aqui, será que ele vai se recuperar a tempo de eu mandar ele pra atacar? Deixa eu ver. Training grounds. Esse cara tá construindo. Eu acho que eu posso mandar esse cara pra cá. Deixa eu ver. Aqui tem mil, aqui tem dois mil. Muito pouco. Quatro mil. Dá pra mandar esse cara aqui. Vamos mandar. Aqui não pode marchar porque falta treze dias, né? Ok. Mesmo não podendo, vamos vir pra cá. Vamos lá, vamos lá. Eu poderia vir aqui e tretar com esse maluco aqui. Mas eu acho que eu vou é morrer se eu fizer isso. Eu tenho três dias de provisão, galera. Talvez eu devesse voltar com ele. Três mil, dois mil, dois mil também. Treze mil. Esse cara vai levar com tempo pra chegar aqui. Deixa eu ver. Vai levar vinte dias pra chegar aqui. Vinte pra chegar aqui. Olha. O monge tá vindo aqui, o sexo. Eu acho que eu vou poder atacar esse castelo com o monge. Difícil, cara. Deixa eu ver se eu posso fazer diplomacia com... Com algum outro clã. Que não seja o... Ah, eu posso... Negociar com a corte imperial. Deixa eu ver. Vou mandar esse cara aqui, vai. Não, não, não. Esse cara tá trabalhando, não pode. Deixa eu ver se eu posso fazer... Acordo com outro clã aqui. O clã Miushi não vai ser um bom... Um bom clã pra gente negociar nada, não. Eu acho que não tem nenhum clã que a gente possa negociar aqui. O clã Oda, talvez. Deixa eu ver. Normal. Ah, não vão querer fazer aliança comigo, não. Ah, esses aqui, talvez. Deixa eu ver. Ah, esses aqui... Ah, mas eu não posso mandar. Não, não posso mandar. Tem pouca gente... É... Livre. Não tem como mandar. Dá pra exigir cooperatividade desse clã aqui. Pra ele atacar o clã inimigo ali. Deixa eu ver. Ah, reforço. Eu posso pedir... Ah, não posso pedir pra ele reforçar nenhum lugar aqui. Ah, eu posso pedir pra ele atacar um castelo aqui, ó. Vamos ver. Ataca ali. Eu posso pedir pra esse clã aqui ajudar atacando aquele castelo ali, ó. Se ele fizer isso, ele vai me ajudar. Porque tem poucos soldados inimigos aqui. Tem 7 mil aqui, 4 mil aqui, 9 mil aqui. Seria interessante ele atacando, né. Hum, esse clã aqui. O clã aliado aqui. Negociar. Ah, reinforcement. Ah, aqui. Vou mandar atacar ali. Castelo Modi. Beleza. Eles vão agora, eu acho. Ah lá, 11 mil. Caralho, soldado pra cacete. Vamos atacar aqui o cara aqui. Ataca aqui com o maluco aqui. Até sumir. Até acabarem as tropas aqui. Ferramos com o maluco ali. Rumor. Será que dá pra fazer alguém vir pro nosso lado? Deixa eu ver. Vamos lá, arrumou. Vamos desestabilizar a província ali. Employment. Vamos empregar um cara. Eu tô ganhando muita grana, galera. Não sei se vocês estão vendo. Mil e pouco de dinheiro ali. Tá bom. A gente cercou o maluco aqui. Nossos suprimentos estão acabando, mas a gente vai ganhar. Não tem mais inimigo ameaçando esse lugar aqui. Hum, acho que dá pra gente ir embora. Vamos vazar. Não tem mais inimigo ameaçando esse lugar aqui. Eu poderia tomar essas províncias aqui. E esperar esse tempo pra me recuperar. Vamos fazer isso. O Tadamasa vai embora. Vamos usar esse tempo aqui pra se recuperar agora. O Yoshihiro tá vindo aqui. Acho que eu vou tomar aquele castelo ali. Eu vou tomar aquele castelo ali. Se eu ficar usando esse tempo pra me recuperar agora, eu vou perder meu... Minha oportunidade de ouro de tomar esse castelo aqui e unificar toda a Kyushu. Vamos lá. Vamos lá, Yoshihiro. Yoshihiro Shimazo. Esse cara vai andar ou não? Nossos aliados estão vindo aqui. Tem 9 mil caras aqui. Ah, o cara voltou ali, ó. Nossos aliados voltam quando eles percebem que não precisa mais lutar. Vamos vir aqui com o monge, com o sexo. Vamos lá. Eu adoro o nome desse monge, galera. O nome desse monge é sensacional. Vamos destruir ali as terras dos caras ali. Pronto. Conselho de oficiais depois. Depois, depois. Vamos vir aqui. Eles estão... Tem muito mais soldados do nosso lado. Vamos lutar. Vamos acabar com eles aqui. Vingança. Batalha de Kiko. Kiko. É a batalha do Kiko. Mamãe querida. Nossa superioridade é muito maior do que a deles aqui. Dá pra ir pra cima dos caras aqui que nem louco. Vamos lá. Vem você pra cá. Você pra cá. Vamos lá. Vamos capturar aqui os pontos antes dos caras. Esse cara aqui. Porrada. Vai pro pau. Ah, o monge que eu coloquei junto do Yoshihiro. Eu não consegui colocar ele como o Lorde de nenhum castelo. Talvez esteja... Talvez ele não possa ser. Ele nem aparece pra escolher. Isso é estranho. Vamos lá. First Blood. Pegamos o cara aqui. Hum. Vamos cercar agora. Esse cara tá ferrado. Ele não vai poder ajudar o amigo. Nós voltamos a ser poderosos como antes, né? Ocupamos mais um lugar aqui. Eu vou me certificar de matar os caras pra eles não conseguirem fugir. Aqui já era. Aqui já era. Morreu, né? Eu vou unificar toda a Kyushu aqui. Vocês estão ferrados, maluco. Beleza. Vamos pegar eles aqui. O Yoshihiro não deu tiro de mosquete. Interessante. Tem que ser que ele fosse dar tiro de mosquete, mas ele deu só o dano mesmo. O tudo ou nada. Pinsaram o sexo. Ah não, a gente pinsou o cara aqui. Vamos matar o cara aqui, o maluco. Já era. Mais um inimigo destruído. Eita. Nossa. Beleza. Esse aqui já era. Captura o ponto de pressão. Nossa, esse cara tá apanhando muito pra gente ali. O Yoshihiro tá quebrando o cara na porrada, mano. Tá dando cento e pouco de dano por segundo ali, ó. Cento e oitenta. O Yoshihiro é muito forte, cara. Vamos recuar aqui, pronto. Tomou tiro de mosquete. Recua pra cá. Pronto, tô vivo. Pra cá. Pronto, cerca aqui. Quando o cara ficar cansado, eu volto. Vim pra cá. Não deu pra pinçar o cara. Recua aqui. Beleza, acabou. Mosquete, matou. Acho que acabou pro cara aqui, né? Morreu. Matamos ele com mosquete. O Yoshihiro é muito forte, cara. Mil e oitocentos. O Yoshihiro agora tá honrando o papai, né? O pai dele dava mil e quinhentos, mil e trezentos. Agora ele deu quase dois mil de dano de mosquete. Agora sim. Agora o Yoshihiro tá foda pra cacete. Agora o... Agora os... O clã Mori não tem mais condições de lutar com a gente. Eu diria que nenhuma. É nosso. O que faremos com os oficiais? Será que esse cara quer me servir? Não pode me servir. Eu vou te mandar embora, então. É melhor liberar ele pra ele me servir mais tarde. Não quero matar esses caras, não. Beleza. Acabamos com todo mundo aqui. Deixa eu ver... Vai levar trinta dias pra chegar aqui. Você volta pra casa. Enquanto os caras vêm pra cá. Opa, Silver Trade. Perfeito. O que aconteceu ali? Ah, os caras não conseguiram capturar o castelo que eu mandei. Que era esse castelo aqui. Beleza, não tem problema não. Eles lutaram e seguraram o inimigo tempo o suficiente pra mim. Deixa eu vir aqui. Colvert. Arrasar. Vamos ver se a gente consegue arrasar aqui. 50 a 50. Vamos usar esse cara aqui. Se funcionar, a gente vai acabar com os suprimentos do cara e os soldados, eu acho. Vai rolar mais uma batalha aqui. Ah lá, conseguimos soltar um rumor ali. Vamos ver se o cara vem. Falta dinheiro. Já, já a gente vai ter. Ué, o monge não tá atacando? Caraca, o monge não tava atacando, galera. Vamos batalhar com esse cara aqui. Vamos acabar com esse maluco aqui de uma vez. Vamos lá. E vamos usar o Yoshihiro Shimazo, porque... O Yoshihiro dá muito mais dano, né? Já vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos lá. Já vou usar o Yoshihiro pra meter tiro no cara ali na frente. Já vou igualar. As forças que a gente tem aqui já vão ser igualadas, né? Ó, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o dano que ele vai dar aqui. O Mosquete. Se der 1.800... Ó. Fudeu, maluco. Vamos ver. Ué, não apareceu. Ele deu 1.800, mas não apareceu o número na tela. Eles tinham 9.000 e pouco. Ficaram com 8.800. Então, ele deu 1.800. Ele deu mais do que o normal que ele costuma dar. Vamos continuar matando aqui. O cara tá perdendo muita vida, bicho. 150. É muito HP que o cara perde, cara. É muito HP. Tá morrendo agora, geral. Eu vou deixar ele usar a habilidade dele, roubada. Nossa, tomou. Nossa, se fodeu muito esse cara aqui. Vamos lá. O Mosquete. Acabou. Derrotamos o cara aqui. Eles vão ficar mandando vários e vários caras. Esses caras vão tudo morrer. Eles não vão ter nenhuma chance com a gente aqui. A gente conseguiu finalmente desgastar o clã Mori. Igual a gente fazia com o clã Otomo lá atrás. Desgastava eles. Eles iam ficando fracos. A gente tomava o castelo deles. Ok, acabou. Vamos tomar logo esse castelo aqui. Conselho, blá, blá, blá. Caguei pra isso. Vamos ver. Nossa, o castelo tomou muito dano com a gente aqui, cara. O que apareceu aqui? Ah, extraí. Eu tô sem grana, né? Ah, tem um cara... Ah, esse cara... Eu não vou ter grana pra ele. Foi mal. Eu vou destruir o castelo, mas eu não vou ter grana pra ele. Mais uma batalha? Ah, mais um oficial. Chegou na idade. Ah, 16... Ah, 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 ah. 16 anos? Você tá maluco? Mentira que você tem 16 anos? Ah, e o cara tá ficando doente aqui, ó. Ó, vamos batalhar aqui. Mais uma batalha, galera. O cara tem 16 anos ali, mano. Você tá louco? O cara tem 16 anos? Porra. 16 anos. Um bigodão daquele ali? Eu não tinha nem... Eu sequer tinha... Eu sequer tenho bigode até hoje. Como que o cara vai ter bigode com 16 anos, maluco? Meu bigode é mó falhado, porra. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho meus 20... 20 e pouco aninho. O bigode é falhado. O cara com 16 vai ter bigode, porra nenhuma. Destruímos o cara ali, o mosquete. Sobrou dois maluco ainda na... É por porcentagem de vida, aparentemente, o dano do mosquete. Porque o cara com 16 soldados sobreviveu à salva de mosquete. Então é por porcentagem de vida. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Ah, vamos vir aqui. O cara acertou a gente com o cavalo aqui. Fraco. 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 Ah, vamos lá. Enche a estamina. Seca o maluco. Pinça o maluco. Adios, motherfucker. Morreu, doido. Eu acho que não vai ter mais soldado do Clã Mori pra ficar reclamando dessa terra aqui. Ela vai ser nossa. Morreu. Ih, e matou o cara. Coitado, velho. O cara morreu em batalha. É. A inteligência artificial ligou o modo kill, né? Os caras tão no modo kill. Kill, 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 kill. Vai pra cima. Kill, 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 kill. Só que eles se esquecem de uma coisa importante, né? A gente... Tá num gargalo aqui. Isso aqui é nosso. Ah, here I say. Clã Takeda. Nobukado Takeda muda seu nome. Vamos ver. Interessante. Nobukado Takeda era dito ser a imagem cuspida de Shingen. Ele tem um rosto parecido com Shingen. Com quem ele e Nobukado Takeda tinham a mesma mãe. Compartilhavam a mesma mãe. Mas foi quando Shingen morreu a caminho da capital que Nobukado foi capaz de... Foi capaz de retornar pro exército Takeda em segurança. Se eu fosse metade do chefe guerreiro que meus irmãos são, eu sou o último homem que deveria liderar a família. Me diga, irmão. Eu sou capaz de fortalecer o clã Takeda liderando o jovem Lorde Katsuyori no caminho correto? Ou os meus dias serão melhores pintando e lendo poesia? Em um tempo desconhecido... Em um tempo um pouco incerto na história, Nobukado entrou para o sacerdócio e mudou seu nome para Shoyoken. E deixou para trás alguns feitos militares. E cultivou uma reputação de pintor. Alguns especulam que o nome Shoyo significa... Aquele que se distanciou das eras turbulentas. Ok. Já? Era só a mudança de nome do cara? Ok. Até mesmo um personagem como ele tem uma importância do cacete no jogo, né? Deixa eu ver um negócio. Pena se o OBS não está me trolando. 3 mil carinhas aqui. Esse castelo vai ser meu, doido. Hot Spring Therapy. Beleza. Agora, quem se machucar em batalha vai se curar muito rápido. Porque eu peguei Hot Spring Therapy. Deixa eu ver. Honra. Gerar o pôr de nível. Bestow. Deixa eu ver aqui. Esses caras nível 13 aqui precisam de bônus de... Precisa de bônus. Esse cara aqui é um... Eloquência, speed. Depois eu vou upar esses malucos aqui. Tem que botar eles para servir a gente. Senão a gente vai ter problema. Eu vou vender uns negócios aqui, uns supplies. Como o Japão inteiro está passando fome porque teve seca, vender suprimento é bom. Infraestrutura de defesa vai ajudar os castelos a recuperarem vida rápida. Aumenta a vida máxima e aumenta a recuperação de vida. Isso é bom. Formação de guarda-costas. Deixa eu ver. Silver Trade já pegou. Standing Army é legal. Equestria, Gunnery. Eu vou ficar sem grana se eu pegar essas coisas aqui. Vai custar um dinheiro da porra. Deixa eu ver aqui. Menos 600. Menos 500. Eu acho que eu tenho que pegar isso aqui. Infraestrutura de defesa. Vamos pegar. Eu vou pegar porque ele vai melhorar os meus castelos, né? Como eu estou na front line aqui, é melhor pegar. Senão os castelos vão dar problema. Vão ser atacados toda hora. Beleza. Derrubamos o castelo dos caras e unificamos a ilha, galera. Deixa eu ver. Esse cara vai querer me servir? Ele não vai mudar a decisão dele. Eles dois não vão querer me servir. Vai embora. Olha lá. Conseguimos pegar o castelo com o reforço do clã Kamar... Opa! Opa! Parabéns! Todos os castelos em Kyushu foram pegos pelo seu clã. Esse é um feito memorável. A paz finalmente reina nessas terras em Shinzen. Trabalho excelente, pessoal. Desde que... O conflito Nambokucho... Quer dizer... Desde o conflito Nambokucho, a região de Kyushu tem sido hóspede de várias disputas de hostilidade entre Daimyo's que governaram aquela área. Vendo essas circunstâncias como uma oportunidade excelente, no entanto, o clã Shimazo, de maneira diligente, lutou para expandir seu território e finalmente trouxe toda Kyushu sobre seu governo. Embora as chamas da guerra ainda atinjam todas as nações, o governo do clã Shimazo foi abençoado... Abençoou a região de Kyushu com paz. Ok. Conseguimos. Você chegou à unificação regional. Quer continuar? Olha. Vamos continuar, galera. Ahn... 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 Se quiser unificar a terra inteira... Ahn... 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 Temos 71 castelos para governar... Caramba! Se eu quiser continuar... Ahn... 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 província. Ah, deixa eu ver. Daria pra criar uma província bem aqui. Só que aí eu vou perder o monge. Eu vou perder o sexo. Transferir. Eu acho que eu posso vir aqui e criar mais uma província ou colocar aquilo ali no comando do monge, né? Esses dois... Eu queria ter dois castelos aqui. É complicado. Deixa eu vir aqui. Dá pra colocar um atendante aqui. Esse cara tá morrendo. Tá velho pra cacete. Olho de águia. Vamos colocar esse cara aqui porque ele é landholder, né? Esse cara aqui não vai me trair. Vamos colocar esse atendante aqui. Pronto. As operações aqui de Convert Ops vão falhar aqui. Esse cara aqui com Otomo talvez seja maneiro colocar ele aqui. Construção civil. Vamos colocar ele. Anigataki Siowase. Deixa eu ver uns cara bom aqui. Immovable. Eagle Eye. Statesman. Isso aqui seria interessante, mano. Deixa eu ver aqui. Self-Defense. Flattery. Statesman. Tudo ou nada. Não. Não. Esse aqui... Ah, vou colocar esse cara aqui. Vamos colocar esses caras aqui. Parecem ser bons. Eagle Eye é bom pra prevenir Convert Ops, né? Eu não vou atirar esses caras aqui. Eu prefiro... Eu não vou colocar outra província aqui. Eu prefiro ter essa província aqui do meu lado. Eu queria assimilar o clã Kamati, mas não vai rolar. Ah, o clã dos caras tá marchando pra cá. Com exércitos gigantescos. Aí... Aí é complicado. Ah... Vamos vir aqui. Mode. Ah... Defesa. Base assistente. Você. 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 Acho que tá bom. Pronto. Bota várias bases assistentes. Confirma aqui. Perfeito. Se esse inimigo vier pra cá me atacar, ele vai passar pela frente e vai morrer. Ah... O Yoshihiro Shimazo tá morrendo também. Ah... Já dá pra marchar com o Sorin Otomo? Dá. Ah... Vamos mandar... Se eles não atacarem mais a gente... Se eles não atacarem mais... Ah, peraí. Que o Sorin Otomo precisa de gente agora porque eu tirei uns caras aqui, né? Deixa eu vir aqui. Eu tirei uns malucos daqui, né? É complicado, né? Ah... Esse cara tá com quem? Ah... Tá lá atrás? Vamos colocar esse velho aqui. Coloca esse velho aqui junto dele pra lutar. Ah... Deixa eu ver. Imovable? Não. Eagle Eye? Não. Contra-ataque? Contra-ataque é bom. Mas no lugar do cara ali eu não sei. Deixa eu ver. Do Tadamasa não é maneiro. No lugar desse cara também não é porque aquele cara tá do lado da gente. Ah... No lugar desse velho aqui... Plot? Plot não é interessante pra esse cara aqui. Deixa eu ver. Devotion? Ah... Esse velho tá tão longe que eu acho que é bom colocar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos colocar esse cara aqui. Pronto. O Sorin Otomo agora ele pode marchar pra cima dos desgraçados aqui. Eu posso tentar uma paz com aqueles caras ali e atacar o desgraçado do clã Shosokabe, né? Atacar o clã Shosokabe seria a tarefa mais inteligente que a gente poderia fazer aqui, né? Acabar com o Shosokabe logo unificar esse pedaço aqui da... dessa ilha aqui, ó. E aí eu ia ter vantagem contra os nossos inimigos Oda e Mori. Eu acho que o clã Oda vai quebrar o clã Mori. Já, já. É questão de tempo. Deixa eu ver. Será que eu vou ter que brigar aqui? Vamos botar esses caras pra brigar aqui, vai. Beleza, pega aqui mata todo mundo aqui. Ah, ele tá tentando fugir. Eu vou matar ele em batalha? Pera, ele tá tentando fugir mesmo? Eu vou matar ele em batalha porque ele tá tentando fugir. Eu não vou deixar fugir. Eu vou mandar o Yoshihiro embora. Mas eu não vou deixar esses caras aqui fugirem de mim. Vamos botar o Yoshihiro na frente porque o dano dele é insano. Olha o dano que a gente vai dar. Ele tem 2.500 de vida. Vamos ver o dano que eu vou dar. Se der 2k matou. Ah, tá chovendo. Agora que eu me lembrei quando chove tem essa merda, né? Como tá chovendo eu não consegui dar dano no cara, né? A chuva afeta o dano dos mosquetes, não é? Mas eu vou acertar uma habilidade nele e ele vai perder metade da vida. Vamos vir pra cá. Ele até pode vir pra cima de mim mas ele vai morrer. Vai tomar. Ele vai tomar o flanqueamento e vai tomar metade da vida aqui. Morreu. Pensamos ele e ele vai tomar skill e vai morrer. Acabou. Ah, tomou só 200, porra. Eu acho que é por porcentagem de HP que o cara perde. Enemy Reduction acho que é porcentagem de HP. não é dano fixo, não. Eu vou mandar o Yoshihiro embora coitado. Beleza, morreu. Matar o inimigo é bom porque o castelo fica agitado e ele não consegue marchar. Se o inimigo não consegue marchar ele não consegue me atacar. Ótimo. Beleza. Vamos dar aquela recuada. Yoshihiro volta pra casa. Esse cara vai realmente vir pra cá. Esses caras realmente vão vir pra cá tentar tomar o castelo. Isso é muito chato, cara. Deixa eu ver se dá pra vir aqui. Vamos botar defesa. Não dá. Sacanagem. Tem que ser Gunnery aqui. Tem que ter lealdade alta aqui. Vamos colocar automático aqui. Depois eu vou trocar. Eu vou vir aqui agora. Vamos usar o negócio aqui de reparar as muralhas aqui. Esses caras curam muito a muralha. O Sorin Otomo é o melhor pra curar. É política. Política aumenta a quantidade que a gente cura de muralha do castelo aqui. É o status que ajuda em construção civil. Deixa eu ver se já dá pra marchar com ele. Não dá porque os caras ainda não estão preparados aqui. Cara, esse cara vai vir aqui mesmo, galera. Que negócio chato, mano. Beleza. Sabotamos o castelo do cara ali. Derrubamos a vida do castelo do... Olha lá. Metade da vida, cara. Será que eu consigo pedir reforço do aliado agora? Deixa eu vir aqui. Negociar. Ah, não dá. Tem que ter mais diplomacia pra pedir. Vamos vir aqui, então. Goodwill. Deixa eu mandar um cara aqui pra mediar. Pegar bastante ponto de diplomacia com ele. Porra, esse cara tá... Vamos lá. O que que esse cara tá fazendo? Peraí. Esse cara vai, não vai? Porra, esse cara tá fazendo... Esse cara tá fazendo coisa civil, né? Esse cara vai. Ah, mano, vai. Tá, vai, desgraçado. Vai, vai, vai lá. Tem que fortalecer aqui a... A influência com o clã dos caras aqui senão a gente tá ferrado. Que demora, cara. O maluco tá fazendo um monte de coisa e ele não pode ir. Peraí, esse cara tá vindo por aqui, porra. vamos pra cá. Acho que já dá pra pegar esse cara aqui e mandar pra lá. Já dá. Vai levar 70 dias. Por que tanto tempo, hein? Por que leva tanto tempo pra esse cara ir pra lá? Ó, tem uns caras vindo, ó. Ainda tem gente vindo. 5 mil, 3 mil, 19 mil. Que merda! Que merda, hein? Deixa eu ver aqui. Vou mandar pra cá também. Manda esse filho pra cá também. Aqui não dá porque não tem suprimento. Aqui dá. Aqui dá. O Dozetsu vai lá. Vai lá, Dozetsu. Ele tem um Haikirimaru. Fudeu. Quem tiver embaixo vai tomar. Ó, esse cara aqui tá ocupando aqui. Vamos acabar com a unidade dele aqui. Criar uma província? Ah, não tô afim, cara, sinceramente. Eu até posso criar. Ah, seria interessante, não seria? Deixa eu ver os castelos. Quais castelos vão ser o castelo dessa província? O do sexo? O do monge? Mas acho que se eu colocar o monge vai embora, não vai? E aí eu não posso ficar usando o Covert Ops nesse castelo aqui. Não sei se é uma boa ideia fazer isso. Deixa eu ver. Ó, esse aqui. Será? Vamos ver o que acontece. Será que o monge vai desaparecer? Se a gente... Vamos ver. Será que o monge vai desaparecer? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver... Capturar território. Eu vou permitir... ajudar a província? Essa província aqui vai ajudar. Vamos lá. Deixa eu ver. Qualquer submissão ou omissão que estiver em progresso. Ah, droga. O Sorin Otomo, ele parou de reparar aqui. Que merda. Sacanagem isso, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer. A defesa do lugar não sumiu. Isso é ótimo. Vamos ver se o monge vai atacar. Aham. O cara convidou alguém. Ô, louco. 68 anos. Você não tem 68 anos nem fudendo. Você não tem 68 anos, meu amigo. Você não tem. Ah, tô ganhando muito dinheiro agora, galera. Agora eu percebi uma parada. eu tô ganhando dinheiro pra caramba. Deixa eu ver aqui um negócio. Vai vir mais cara por aqui. Aí é foda. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue defender o que é nosso aqui. Vai ser difícil defender o que é nosso com tanta gente atacando, né? deixa eu ver aqui. Negociar. Ah, defesa. Defende meu castelo aqui, por favor. Vamos lá. Eu acho que eles vão me ajudar aqui. É tudo que eu preciso. Eu só preciso que vocês me defendam. Vai lá, monge. Vai lá, sexo. Tem pro... Esse cara aqui não tá querendo vir pro nosso lado. Vamos falar com ele aqui. Ele quer um castelinho pra ele, provavelmente, né? Ele quer ser o landholder de uma região aqui. Cinco anos. Ah, ele quer ser o landholder daqui? Tá bom. Pode ficar 20 anos lá, se quiser. Eu não vou... Não vou ter nada pra fazer lá naquele lugar lá. Beleza, recrutamos mais um cara aqui. Ótimo. O monge tá defendendo aqui, mas aí é foda, né? Complicado. Não tem nem como fazer Convert Ops aqui, porque eu não tô mais fazendo fronteira. Eu acho que esse negócio de criar... Criar essas paradas é besteira, mano. O jogo manda a gente criar, mas é uma besteira sem tamanho. Às vezes não vale a pena. Ah lá, Defense Infrastructure nível 2. Ok. Vamos ver a velocidade que o castelo vai se recuperar agora. Acho que... vai demorar um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Vai dar pra chegar aqui e defender, provavelmente. Só tá vindo... Aqui, 19 mil. Tá vindo um monte de cara forte aqui, maluco. Cê tá doido, 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 doido. Esse cara que vai demorar pra caramba pra recuperar os soldados, o demônio, o Shimazo. Deixa eu ver aqui. Acho que Eagle Eye é uma merda, não é? Acho que Eagle Eye é uma merda. Deixa eu ver aqui. Vou ter que colocar alguém que luta. Impregnable. Não precisa, né? Devulsion é melhor porque ajuda a capturar... Ajuda a ganhar dinheiro, né? Na província. É um status melhor. Tô fazendo diplomacia. Cara, defesa. Defesa total aqui, doido. Vamos lá. Eu vou apanhar aqui. Ó, o sexo vai matar esse inimigo aqui. Tem 3 mil soldados indo aqui, 5 mil aqui. Boa, o monge. O monge é bom. Dá pra confiar no monge. Incitar. Deixa eu ver. Rumor. Vamos tentar pegar um cara aqui. Tentar sequestrar alguém aqui pro nosso lado aqui. Boa. Impedimos um cara ali de passar. O monge tá tancando o máximo que ele consegue ali. Ele vai... Eita! O cara morreu em batalha. Fudeu. Aí não, hein? Caralho! Perdemos o castelo? Eu não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Olha isso. O quê? O quê? O cara deu um... O cara encostou no castelo. Eu perdi. Mano! Ué! O cara encostou no... Olha isso aqui! Ah, o cara se rendeu, galera. Mano, são filhos da puta, cara. Olha lá, cara! Olha lá, cara! Os caras se... Ah, que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Eu nunca mais vou fazer província. Nunca mais eu vou fazer província. O cara se rendeu. Ele rendeu a província. Caralho! Caralho! O cara me fodeu, bicho! O cara literalmente rendeu a província, cara. Que merda, cara! Não era pra fazer isso, não, cara. Era pra lutar. Caralho! O cara preferiu render a província, velho. Depois de eu preparar a maior rolê ali, soldado, tudo. Não, cara. Eu nunca mais vou fazer província, tá? Nunca mais. Isso é uma babaquice. Vamos voltar aqui com o Sorin Otomo. Nossa, cara. Isso me deixou triste agora, galera. Na moral. Isso me deixou triste agora. Me deixou triste pra cacete isso aqui. Na moral. O cara simplesmente foi lá e se rendeu, cara. É um imbecil. Vamos pegar essa tribo aqui pra gente. Incitar tá rolando aqui. Employment tá rolando aqui. Cara, que merda, hein? Vou dizer uma coisa pra vocês. O clã Mori tá voltando aqui. Já, já a gente vai poder marchar de novo contra eles aqui. Olha lá, beleza. Conseguimos fazer o cara... O cara ficar dissuadido com o nosso rumor ali. Já, já a gente vai pegar o maluco ali. Pegamos a confiança do clã ali. Dá pra ganhar reinforcement. Ok. Vamos extrair uma... Tá faltando dinheiro, cara. Pera aí. Cara, essas coisas me deixam com muita raiva. Na moral. Eu pensei... Eu vou fazer uma província aqui. Ah, o povo tá passando fome. O preço no mercado tá muito mais alto da comida. Eu pensei... O cara vai capturar a província aqui, né? E vai dar tudo certo. Que merda, cara. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço uma província... E abandono ela, tá ligado? Não vale a pena. Detestei o que aconteceu aqui. Vamos extrair o maluco aqui. Vai levar um dia. Distante employment. Não vou fazer nada, não. Aqui custa 8 mil pra melhorar uma landmark aqui. Que droga, hein? Eu preciso dominar toda essa província aqui pra... Pra manter ela pra mim, né? Não é justo todo o nosso trabalho aqui. Mas vocês viram que eu unifiquei, né? Não é porque eu perdi a província aqui que eu não unifiquei ela. Isso aqui é engraçado. Não é porque eu apanhei que eu não unifiquei a província. Vamos vir aqui. Marcar ela de novo aqui. Vamos marcar ela com target. Deixa eu ver. Eu posso marchar com 50 mil soldados aqui. Vamos lá. O castelo Moji vai ser meu. Marca aqui. Pega de volta essa porra de castelo aqui. Pra que não tenha palhaçada aqui. Deixa eu ver se dá pra extrair esse cara. Ah! Esse é um dos filhos aqui do cara aqui. Deixa eu ver. Arrasar. Rumor. Hum. Não tem castelo adjacente pra espalhar o rumor. Ah, não tem oficial pra extrair. E se eu quiser extrair daqui? Não dá. E se eu quiser fazer... Extração com castelos aqui? Acho que não vai rolar. Deixa eu ver se dá pra fazer com esse castelo aqui. Ah, olha. Olha, cara. Dá pra extrair uns caras nível baixo aqui. Ahn... Deixa eu ver. Low. Eu vou tentar fazer. Mesmo a chance sendo baixa. Porque eu quero... Eu quero recrutar o maluco ali. Vamos fazer uma missão de incitar ali. Vamos usar o doze disso aqui. Pra upar a capacidade de ops dos malucos aqui. Vamos lá. Agora eu fiquei puto, mano. Não é possível. Qual que é a utilidade de fazer essas províncias aqui se elas ficam dando merda? Beleza? O cara se juntou ao nosso clã. Eu tô atirando os líderes dos caras na crocô de laje aqui, né? Precisa de mil e pouco pra destruir. Esses castelos aqui estão fora da zona de governança. Eu não tô nem aí. Deixa eu ver se dá pra colocar uns caras aqui pra trabalhar aqui. Ah, dá pra colocar, ó. Vamos colocar. Vamos colocar uns caras desses pra trabalhar aqui. É melhor do que ficar... É melhor do que ficar preocupado em fazer província. Eu nunca mais vou fazer província, tá? Só de raiva. Nunca mais. Bota esse cara aqui. Bota esse cara aqui. Olho de águia. Tá imune. Bota esse outro cara aqui. Substituto? Ah, dá pra substituir pelo monge aqui, ó. Monge à prova de balas. Dá pra substituir ele pelo monge? Olha! Perfeito! Perfeito! Agora temos o monge à prova de balas aqui, como... Como parte do nosso exército aqui. Perfeito! Temos o monge à prova de balas aqui. Eu não vou fazer província mais. Caguei pra províncias agora. Vai ser tudo meu. Eu vou cuidar. E é isso aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui pode ser ataque. Vamos ver. Aqui pode ser ataque. Aqui facilmente vai ser ataque. Aqui, deixa eu ver o que vai ser. Aqui pode ser ataque também. Para não cair para não cair para os caras aqui. Aqui, do lado do monge, pode ser ataque também. Não vou ter pena, não. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Quando tiver tudo... Olha lá, respondendo... Os caras responderam o nosso pedido. E agora o cara pertence ao clã Shimazo. Vamos ver aqui. Dá para colocar alguém aqui para servir. Eu queria tirar esse velho daqui e colocar alguém bom. Mas acho que não vai rolar. Deixa eu ver. Caramba, esse cara está governando tudo sozinho, né? O cara está governando tudo sozinho, maluco. Cacete. O cara está sozinho ali governando. É o governador? É o super governador? Vem aqui. O povo ainda está passando fome? Não. Agora está dando pouco dinheiro aqui, a comida no mercado. Honor Commendation. Estou sem honra porque a gente se ferrou ali. Vai levar 23 dias. Aqui vai levar 15. Aqui vai levar... Aqui o cara está se preparando para marchar. 124 dias. Olha. Por que esse cara não... Esse cara não participou do negócio de marcar... De fazer a marcha ser melhor. Trade in town, irrigation... Deixa eu ver. Vamos melhorar a nossa trade in town para nível 3 ou o nosso irrigation? Vamos melhorar a nossa trade in town para nível 3. Ganhar mais dinheiro aqui. A cidade... A capital do nosso clã tem que estar bem poderosa. Vou tomar... Essa cidade para mim. Quanto tempo vai levar? Já está pronto. Já está pronto aqui. Beleza. O cara voltou ao normal aqui. Missão do cara falhou. Que merda, hein? Tachibana. Porra. Por que tua missão foi falhar, cara? Acho que eu já posso marchar aqui. Não posso? Deixa eu ver. Ah, o sexo tem 40 dias para marchar, o monge. Eu acho que eu posso marchar com dois exércitos só, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa, é muita gente, cara. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara ali em cima. Aquele cara ali. Olha. Espera aí, espera aí, espera aí. Que viagem, cara. Vão ter 149k do inimigo. Eu não posso marchar com todos os soldados, cara. Não vai rolar. Cancela. Eu queria marchar só com os caras que... Que realmente prestam. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos pegar só esses caras aqui. E vamos... Espera aí. 7 mil. Ah, 6 mil e pouco. Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá faltando um cara aqui. On the offensive. Esse cara tá lá com o Shimazo, esse maluco aqui, ó. Eu deveria colocar esse cara aqui, ó. Vamos colocar esse cara aqui. O Yoshihiro vai dar um jeito lá de... Pegar soldados novos lá no meio que ele tá lá. Vou avançar mais um pouquinho. Aqui vai militarizar em 40 e pouco dias. Vai demorar. Quando eu acabar aqui o negócio de agitação, eu começo o ataque no castelo ali. Esse castelo vai ser meu. Não vou criar província nenhuma, não, cara. Beleza. Chegou a 100. A confiança com o clã Kamashi. Deixa do jeito que tá. Confiança com o clã... Com o clã dos caras é super importante. A confiança com esse clã aqui. Deixa eu ver. Aliança já tem. Reforço já tem. Vamos andar aqui. Vai lá, maluco. Vai lá. Faz diplomacia aqui, senão a gente tá ferrado. Vamos ver. Já tá militarizado. Aqui falta 18, 17 dias. Já, já a gente vai atacar o maluco lá. Aqui tá enchendo a vida. Eu vou ter mais soldado do que ele pra defender aquele gargalo ali. Sneak Attack. Dá pra matar o líder dos caras. Rebuild Castletown. Tá bom. Vai precisar fazer isso aqui porque vai precisar de uma... Gunnery Tower, né? Vamos fazer um porto aqui pra ganhar mais grana. Vamos lá. Vamos lá. Já dá pra ir. Já dá pra vir pra cá. Vamos lá. Nossa, 110 dias. Olha o tempo que leva. O bom é que todo mundo fica mais forte por causa da concentração, né? Olha o tempo que leva isso aqui. Os outros castelos aqui estão prontos também pra ir pra lá. Vamos lá. 4 mil. 130. Meu amigo. Foda, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Beleza, os caras estão vindo pra cá, ó. Eu vou capturar essa província aqui pra mim. Eu vou acabar com eles. Os caras estão vindo defender, ó. Lord's Dominion. Pera aí. Ah, tem um... Tem um Dominion aqui faltando gente, é? Não tem mais agora. É o seguinte. Se eu botar esse cara pra marchar aqui... Esse cara aqui vai ficar... Vai deixar isso aqui vulnerável, né? Aí eu vou perder esse castelinho aqui. Não vale a pena. Deixa eu ver... Aqui já foi. Aqui tem 10 mil soldados. Dá pra ir. Aqui tem 8 mil. Vamos vir aqui. Vai tomar a Raikirimaru na fuça. Nossa, vai tomar muito. Vai todo mundo pra porrada aqui. Sneak attack. Tentar matar o Daimyo dos caras dormindo. Depois eu vejo isso. Talvez funcione, galera. Talvez matar o Daimyo do cara dormindo funcione ali. E... Vamos mandar o nosso cavaleiro aqui. Mandar os melhores soldados pra cá. Tem 30 mil soldados lá. A gente vai se fuder se não mandar todo mundo pra lá. 12 mil, 8 mil. 7 mil aqui. Arrasar. Vamos ver se a gente arrasa aqui. O castelo tem uma inteligência alta, mas funciona. Vamos tentar arrasar esse castelo aqui. E vamos destruir as... Caraca, tem 36 mil soldados aqui. Tá chegando mais. 13 mil chegando aqui. 4 mil chegando aqui. 6 mil aqui. Eu acho que eu posso pedir pro meu aliado atacar aqui, ó. Vamos ver. Vamos vir aqui negociar. Não, reinforcement não dá. Tem que ser... Ah, tem como, ó. Vamos mandar pra esse castelo aqui. Vamos mandar pra cá. Ataquem ali. Comecem uma invasão naquele castelo ali, meus amiguinhos. Meus coleguinhas. Será que eu consigo pedir pra esses aqui fazerem a mesma coisa, só que no outro castelo? Vamos vir aqui. Negociar. Reinforcement. Ahn... Aqui também. É, vai ter que ser aqui. Porque aqueles caras ali são escrotos pra cacete. Vamos lá. Olha lá. Uma pessoa suspeita. Foi prevenida no castelo da gente. Nossa, o Sorinho Otomo tá tancando 28 mil soldados. E tá causando o mesmo dano nos caras que os caras tão causando na gente. E eu vou te dizer, maluco. Bicho forte. Olha lá. Beleza. Ele recuou. Fizemos o porto. Mais dinheiro. Caramba, olha o dinheiro aqui em cima. Mil e quinhentos. Você tá louco? Dezenove mil. Tá vindo os caras aqui. Vai tudo apanhar. O Sorinho Otomo recuou, mas ele deu uma surra no maluco antes. Tem que se recuperar aqui agora. Aqui tem nove mil e setecentos. Vai pra lá. Vai matar, vai matar. Caramba, os caras tão apanhando. Os caras tão apanhando, filho. Ele é dois oficiais do Paro. Dois filhos do Otomo. Olha isso, cara. Olha lá. Que... Você não tem quinze. Você não tem quinze. Não tem. Beleza. Deixa eu ver. Tem um cara puto comigo. Ih, esse cara aí quer ir embora. Hum, deixa eu ver. Ele precisa de dinheiro. Acho que eu vou dar. Pronto. Vamos lá. Não deserta não. Não, fica com a gente aí. Mano, o... O cara tá dando muito dano aqui. Forte pra cacete. Beleza, arrasamos o castelo do cara. Não tem mais soldado aqui pra segurar um ataque. Acabamos com o inimigo aqui, maluco. Olha isso, cara. Morreu. Ih, morreu um cara do nosso lado. Ok. Às vezes é chato perder um carinha. Beleza. Aí, já era. Foi o que eu falei. O clã Mori tá tão longe. E quando eles vêm atacar a gente... Eles apanham pra caramba no processo, né? Apanha muito. Tá muito longe da gente. Ah, deixa eu ver... Pegar esses clãs aqui e atacar. Talvez eu deva atacar com monge, né? Com sexo. Deixa eu ver. Bota esse cara aqui. Pra servir a gente. Deixa eu ver. Devulsion, Gunnery... Quem é esse cara aqui? Ele tá com Takahisa? Fica. Esse cara tá com quem? Esse cara tá com Sorin Otomo? Fica. Esse cara aqui tá com o Monge? Fica. Deixa eu ver. Não tem. Não tem gente. Vamos procurar gente pra nos servir depois. Deixa eu ver se eu posso marchar com o Monge. Depois eu faço isso. Eu vou vir aqui com esse cara aqui, ó. E vou capturar essa região aqui. E vou tentar capturar a região por trás dos caras ali. Ih, o cara morreu. Morreu mais um cara de velhice. Aí é foda, hein? Incitar. Vamos sabotar aqui. Beleza? O cara quer se meter aqui. Tá bom. Vai lá. Cara, é muito bom a gente poder ter o clã Otomo do nosso lado. Eles deram o trabalho da porra. Ter os caras do nosso lado nos servindo é muito legal. Eu queria destruir, mas eu preciso de dinheiro. Beleza? Vou esperar mais um tempo. Nossa, esses caras não vão trancar a gente, olha isso. Eita. O cara teve que vazar aqui. Pegou mais gente aqui. Esse cara tá capturando. Eu vou ter que trazer o Monge pra cá, o sexo. O Monge aprova de balas. Deixa eu ver. Ah não, tá faltando um cara ali, porra. Vou ter que esperar. Vamos lá. Esse cara aqui, deixa eu ver. Esse cara aqui talvez seja um bom... O velho do bigode. O velho do bigode é insano de forte. Vamos ver. Eu tô começando a perceber que... Os melhores soldados... São a melhor opção que a gente tem numa batalha. Ficar trazendo todo mundo porque precisa de gente não vale a pena. Deixa eu ver. Destruir... Não. Olha lá, fizemos uma revolta lá em cima. Ótimo. Esse cara que atacou o nosso aliado? Ah, ele tá lutando ali. Ele é fraco. Coitado. Só foi um também? Ele só mandou um... Ah. Eles deviam ter mandado todo mundo ali. Não só isso aqui de gente, né? Esse cara vai morrer muito feio pra gente aqui. Beleza. Voltamos o cara pra correr. Eu poderia vir pra cá. Vamos pra cá. Capturando aqui, a gente corta o reforço deles. Beleza. Os nossos aliados perderam, mas lutaram bem. Ah, o cara ficou doente de novo, cara. Rumor? Não. Eu quero destruir as muralhas desse castelo aqui. Eu vim aqui. Colvert. Destruir. Impossível? Sério? Na moral? Eu duvido. Vamos lá. Vou colocar mesmo assim. Duvido que é impossível. O sexo, ele tem os melhores soldados, esse monge? Como pode ser impossível? Acho que eu vou dar a volta aqui, ó. Com ele. Jovem aqui com o monge. Vamos atacar esse merda aqui. Ah, o cara tá parado ali, ó. Não consegue andar. Se fudeu. Beleza. Tamo causando muito mais dano. 1.400 aqui. O cara tá morrendo. Seguramos o maluco aqui com a gente. Ó, o velho do bigode vem pra cá. Beleza. Seguramos o maluco ali e acabou. Vamos vir aqui. Dá pra colocar uns caras pra servir aqui? Deixa eu ver. Até dá pra colocar uns maluco aqui, mas eu não sei se vale a pena. Tirar esse... Vamos colocar esse cara aqui, vai. É um dos filhos do Shimazo Yoshihiro, eu acho. Ok. A gente tá trucidando as tropas do maluco aqui. Agora a gente tá dando blockade no castelo. Mas eu quero destruir o castelo. Sneak ataque de novo pra matar o líder dos caras. Será que vale a pena? Rumor. Vamos fazer aqui rumor pra tentar extrair um cara ali. Do clã... Do clã Mori. Esse cara voltou, mano. O cara que tava fraco, ele voltou. Ao invés de vazar, ele... Ele voltou rapidinho. Ele tava morrendo, ele voltou. Só pra brigar com a gente. Esse cara aqui, ó. 1.600. Duvido. Será que o Sorinho Otomo consegue fazer diferença aqui? Vamos lá. Vamos mandar o Sorinho Otomo pra cá pra brincar um pouco aqui. Beleza, acabamos com o cara. Os caras tão tudo fodidos, né? Olha lá, cercamos o maluco aqui, ó. Mesmo ele tendo... É... Pinsado o bigodudo, a gente consegue matar o cara. Eu não vou recuar porque tem mais do meu lado do que do lado dele. Então eu tenho como ganhar. Ah lá, destruímos. Caraca! O monge aprova de bala, destruiu... O sexo destruiu o cara aqui. Vamos ocupar aqui que vai ser nosso. Beleza, morreu um cara aqui, mano. Não tem problema, não. Recuou mais um. Vamos pegar todo mundo que tá aqui. Vamos atacar aqui agora. Pronto. Agora eles vão ter que capturar aqui pra defender o castelo. Eles não vão conseguir. Vamos ver se o monge consegue aqui. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. Ótimo. Vamos lá, monge, aprova de balas. Destruiu o cara, boa. Nossa, pegamos o cara no caminho aqui da saída. Vou te pegar na saída. Pegamos o cara na saída aqui. Ele não conseguiu passar o maluco ali. O sexo segurou ele aqui, o nosso guerreiro aqui. 3 mil, 2 mil. Esse castelo vai ser meu. Eles não vão conseguir tomar o castelo, não. Deixa eu ver como é que tá a marcha na capital aqui. Tem 11 mil soldados já. O Yoshihiro já pode vir aqui. Só que é aquilo, né? Vai precisar de gente. Self-defense. Vou botar o filho do Otomo pra servir aqui. Deixa eu ver. On the offensive. Esse cara aqui de 16 anos. Deixa eu ver. On the offensive também. Mais um cara de 16 anos. Vamos lá. Vamos pegar o Yoshihiro aqui. Marchar. Uns 11 mil canalhas aqui. Vamos lá. Maluco forte do cacete. Olha lá. O monge tá... O monge não tá deixando ninguém fugir, não, velho. O monge é... O monge matador aqui. Aquele cara ali tá... Tá se fudendo ali. Porque ele vai ter que recapturar o que eu capturei já. Aê, juntou um no outro aqui. Pinsamos o maluco aqui. Acabou. Beleza. O Tadamasa recuou. Sem problema. Não tem problema. Tem 7 mil, 2 mil. Vai dar pra lutar aqui. O monge sozinho peita esses caras aqui. E mata esses caras aqui. Aqui tem 7 mil soldados. Acho que dá pra mandar esses caras aqui. Dá pra mandar esses caras tudo pra cá, não dá? Vamos mandar pra cá. Eles vão interferir com a marcha do maluco ali. Aqui tem mil e pouco do Otomo. Aqui tem... Tá se recuperando. Eu acho que não tem mais o que fazer aqui, não. 15 mil soldados aqui. Acho que dá pra capturar com aquilo ali. E mesmo que eu mande os caras ir pra cima, eles não vão conseguir. Se eu marchar daqui pra cá, será que eu consigo fazer alguma coisa? Acho que não dá pra fazer absolutamente nada aqui. Ah, tem pouca gente vindo aqui, galera. Ah, tem uns caras lá no inferno aqui. Com 3 mil. Aqui tem um cara com 14 mil. Acho que é uma boa mandar alguém marchar. O Yoshihiro tá vindo aqui, ó. Eu acho que ele dá conta. 11 mil. Talvez seja bom mandar esse verme aqui também. Deixa eu ver. Esse cara tá sozinho. Ah, o cara tá sozinho, bicho. Sozinho, cara. Ele nem chega, ó. 140 dias não chega. Não adianta. Tem uns caras que não vão mais lutar. Beleza. Espalhamos um rumor lá. Vamos extrair o maluco. Extrai o cara lá. Tem chance da extração falhar. Vamos tentar matar o líder dos caras? O Mototika Chosokabe, que é o líder do clã. Agora sim. A gente tá lutando em várias frontes. Várias linhas de frente. Só que com vários personagens diferentes aí. Com vários meios de lutar, né? Fazer o plot. Vamos acabar com esses caras aqui. Deixa esse maluco aqui segurar. Dá blockade. Eita! 1575, terceiro ano da era Tenshou. Katsuhiro Takeda levou um exército gigante pra Mikawa, cercando o castelo Nagashino. O clã Okudairai tinha se afastado do Tokugawa e precisava ser feito de exemplo, pra que outros não seguissem seus passos. Ele sabia que carregava muito menos prestígio do que o seu pai. Katsuhiro não tinha escolha a não ser liderar o clã Takeda, depois do Shingen. Ah, esse é o filho do Shingen Takeda, né? Tokugawa respondeu também. Depois de sofrer uma derrota de Shingen e Mikagahara, Ieyasu buscou vingança. Jurou que enviaria seus aliados para reforçarem Nagashiro. Nobunaga concordou e tinha contas para acertar com o Shingen. O exército dos aliados marchou para Nagashino, carregando um grande número de mosquetes, matilokes e madeira. Não entendi. Enquanto bloqueavam Nagashino, o exército de Takeda recebeu um relatório urgente do Monte Tobigazo, na fortaleza que a fortaleza do exército Tokugawa tinha caído. Chocado em pensar que Katsuhiro já poderia ter caído para o esquema de Nobunaga. Tendo perdido ambas as forças cruciais para o cerco e o caminho de retirada, o exército Takeda abandonou o cerco e foi para Shigatakahara. Chitaragahara, porra, não consigo ler. Lá, eles se chocaram ao longo da costa. Quer dizer, caramba, uma palizada anti-cavalaria se esticava por toda a costa. Diante dos Takeda, que era conhecido por sua cavalaria, estava uma fortaleza. Incapaz de virar, eles não tinham escolha a não ser avançar. Ciente da desvantagem, o exército Takeda tentou quebrar as construções. Putz, eles marcharam pelo rio. Se fuderam. Bloqueado pela palizada, a cavalaria dos Takeda foi aniquilada pelos mosquetes do clã Oda. Um cavalo por vez. Se fuderam. A luta para conseguir prestígio acabou em falha. Katsuyori perdeu um grande... Vários grandes chefes e retainers. E trouxe ruína ao nome Takeda. Enquanto isso, Nobunaga, que tinha antecipado tudo isso, anunciou os resultados para todos os daimiyous. E ficou mais perto de governar toda a nação. Puta merda. Cara, o clã Takeda garoteou bonito, né? Morreu todo mundo do clã praticamente. Cara, o clã Takeda fez merda, né? Olha lá, falhou a missão de destruído, cara. O missionário... O missionário quer fazer... Quer construir uma igreja aqui? Ah, constrói para a gente conseguir dinheiro, né? Eu não ia querer. Eu não ia querer isso, não. Mas beleza, constrói aí para a gente conseguir grana. O sexo está lutando aqui. Oito mil soldados. Aqui tem sete mil vindo para cá. O senhor vinha para cá? Não dá para vir para cá, não? Ih, não dá para vir para cá, não, galera. Tem que dar a volta. Olha isso. Para vir para cá tem que dar a volta, porque o pedacinho de terra não deixa. O clã Takeda, eu não vou ler esses hearsay. Eles provavelmente vão falar a mesma coisa que a gente acabou de ver ali. Alguma outra coisa sobre o clã Takeda que a gente não sabe, mas... Quando eu estiver jogando com o clã Takeda, eu vejo os hearsays sobre o clã Takeda. Beleza, o cara matou ali o monge. Ah, o cara apanhou ali. Ok, tudo bem. Vamos tomar esse castelo aqui, com o Sorinho Tomo. O castelo é nosso. Beleza. Caiu, ocupamos. Deixa eu ver quem eu vou colocar aqui como Lorde. Eu não quero que alguém abandone esse castelo. Esse cara pode ser um bom Lorde, corajoso, construção civil. Vamos colocar ele, vai. Para melhorar a moral dele aqui com a gente, né? Eu preciso desse cara aqui. Tem uns caras que estão doentes e vão morrer logo, logo. Não tenho o que fazer. Esse cara merece. Ele está há muito tempo com a cara feia ali, chorando. Eu acho que a gente pode finalizar os caras aqui agora. Beleza, ó. Olha os caras indo embora. Vamos capturar aqui. Tem como pilhar aqui, ó. Se a gente não fizer isso, vai dar merda. Eu não quero ter que tomar... Eita, vai ter recompensa esse ano. Para quem? Ah, para o restante do Japão. Para mim, não. Droga. Ah lá. Conseguimos fazer o cara se juntar ao nosso clã. Perfeito. Tem mais um cara aqui. Esse cara vai servir a gente aqui. Impregnable. Ah, aquele maluco cego. Bom, o que os olhos não veem é a muralha do castelo não sente, né? Beleza. Honor Commendation. Deixa eu ver aqui. O que eu posso upar? Ah, esse cara aqui vai ganhar um bônus de dano. Pronto. Esse cara aqui. Coragem. Beleza. Mais dano contra as unidades do inimigo. Perfeito. Eu vou upar os caras que mais são fiéis. Porque vale muito mais a pena. Vamos pegar a pilhagem aqui para não dar merda. Pronto. Já bota o novato aqui para resolver o problema. Ah, employ. Bestow. Espera aí. Não, eu já fiz aqui. Não tem mais o que fazer. Employ. Está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro não. Vamos ver. Eu queria manter esse castelo aqui para mim o máximo possível de tempo. Deixa eu ver. Não dá nem para colocar defesa aqui. Esse cara aqui não deixa. Deixa de uma lealdade maior para mudar aqui. Pronto. Acabamos com o cara aqui. Vamos ocupar essa terra aqui e vamos voltar, galera. Tem um cara vindo aqui, mano. Vai embora, cara. Não fica vindo aqui não, doido. Vai embora. Cara chato. Eu queria tanto vazar daqui. Ah, deixa eu ver. Não. Depois eu vou ter que refazer as províncias de qualquer maneira. Ah, o cara está vindo aqui, ó, Yoshihiro. Mas para que serve Yoshihiro aqui? Acho que Yoshihiro aqui não ajuda em nada, né? Já matamos, já lutamos, já fizemos tudo. Ah, tem um merda vindo aqui, ó. Cara, eles não vão desistir do castelo não, galera. Vou ter que defender esse castelo aqui até a morte, cara. Que droga. Vamos lutar aqui. Vai apanhar. Ah, o sneak ataque do cara falhou. Ah, o cara recuou porque estava morrendo já. Vamos matar esse cara aqui com o Sorinho Otomo. Beleza, recuou. O Sorinho Otomo está morrendo. Volta para casa também. Eu não quero que os caras que estão fracos morram. Prefiro que eles recuem. É melhor você recuar para você não me fuder aqui. Senão os caras me ferram aqui. Eu posso pedir para um cara me defender aqui. Um aliado aqui. Vamos fazer esse aqui. Esses caras aqui da província, né? Ah, deixa eu ver. Plano. Ah, não. Não posso, não? Droga. Ah, deixa eu ver. Dá para pedir para os vizinhos aqui. Deixa eu ver aqui. Good way. Negociar. Cooperativo. Vamos ver aqui. Não, reinforcement não é defesa. Ah, tem defesa zero. Ok. Defesa. Defende aqui. Defende aqui, por favor. Muito obrigado. Ah, deixa eu ver. Vamos vir aqui. É, não tem o que fazer mesmo. Vamos montar uma defesa aqui. Vem aqui. Defesa. Base de assistência. Essa daqui não. Putz, vai ter que ser essa daqui. Beleza. Conseguimos várias bases aqui. Não está adjacente aqui, droga. Está. Ah. Deixa eu ver. Olha. Não precisa de muitas, tá? 4.300 está ótimo. Vai defender com a vida. Ótimo. Ó, os caras estão vindo aqui com 14.000 soldados. Ó, o cara está velho, mano. Ah, o cara, o cara, o cara recusou a nossa... Negociar paz. Será que eles aceitam? Deixa eu ver aqui. Será que eles vão aceitar a paz ou vão ficar de babaquice querendo... Mais dinheiro do que eu tenho? Ah, retornar o castelo? Nem fudendo. Eles querem esse castelo aqui, ó. Pera aí. Ah, retornar... Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, retornar o domínio desse castelo aqui? Tá bom. Tá bom, eu devolvo. Aê, perfeito. Fizemos paz. Bom, galera, conseguimos. Beleza. Conseguimos. Eles não vão mais nos atacar. Conseguimos. Fizemos a paz com o clã... Com o clã Mori aqui. Agora, segurar o que a gente tem, se fortalecer e destruir o nosso inimigo, né? Mata aqui. Beleza. 14 mil. Eles não vão mais lutar com a gente. Eles queriam só essas regiões que eu roubei aqui. Atsumo. A... A Kamagaseki. Eles queriam só isso aqui. É nosso. Ah... Esse cara aqui volta. E o Shihiro volta. Talvez eu mude a capital do império, tá? Eventualmente. Acho que eu vou mudar pra cá, ó. Pra... Pra essa província aqui. Aí eu vou poder ter um range gigantesco. Deixa eu ver. Ou talvez eu... Galera, eu tô pensando em encerrar essa campanha com o clã Shimazo por aqui. A não ser que vocês realmente queiram. Queiram de verdade que eu continue. Eu tô pensando em fazer com outro clã. Porque o que acontece? Não vale a pena continuar jogando com o clã Shimazo. Para poder dominar todo o Japão. Eu tô muito longe. Vale mais a pena criar outra campanha com outro clã. Em outra época. E testemunhar novos eventos. É... Isso seria muito mais legal. A gente estaria mostrando muito mais o jogo dessa maneira, né? Bom, eu... O clã... Olha isso aqui. O clã Oda e o clã Takeda estão se destruindo. Olha isso aqui. Os caras estão... Olha isso aqui. Velho. Os caras estão se matando aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Nobunaga's Ambition Awakening. Eu provavelmente vou estar trazendo outro clã depois. Eu não sei se eu vou ficar... Trazendo... Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Vamos salvar aqui. Eu quero ver uma parada no menu do jogo. Isso é interessante. Vamos salvar aqui rapidão. Isso aqui é interessante. Vamos vir para o menu. Só para a gente ver uma parada. Nós já sabemos tudo o que aconteceu nos primeiros anos, não já? Nobunaga is here. Nós já sabemos tudo o que aconteceu. Conquering Owari. Nós já sabemos tudo o que aconteceu. A batalha de Okahazaban. Já sabemos. Dawn of Revolution. Já sabemos. Tudo isso aqui a gente já sabe o que aconteceu. Então, se eu for começar uma história... Provavelmente eu vou começar ou aqui... Eu vou começar ou daqui para frente... Que seria... Qual clã que tem aqui para esse lado aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nobunaga B.S. Eu não sei se é uma ideia... Um lugar bom para começar. Um momento. Deixa eu ver aqui. Esse é o clã... Não... Esse é o clã Date. Deixa eu ver os oficiais do clã Date. É... Deixa eu ver aqui. Opa. Que bizarro. Volta aqui. Eu quero ver do clã Date, caralho. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem como ver os oficiais. Ah, tem como aqui. Officers. Terumune... Cadê o lendário? Cadê? Cadê ele? Cadê o maluco? Cadê o MVP? Ele ainda não era nascido. Não é possível. O Masamune Date não está aqui. Putz. O Masamune Date parece que não era nascido ainda. Eu provavelmente vou fazer uma campanha com o Masamune Date ainda. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse ano provavelmente ele não era nascido, Terumune. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Like a Dream. Acho que é essa daqui. Like a Dream. O clã Oda está gigantesco, né? O clã Date está... Bem fortinho. Bem fortinho. Deixa eu ver. Aqui, galera. Hahaha. Hahaha. Masamune Date. Ele. O mito. Eu provavelmente vou estar jogando com o clã Date. nessa campanha Like a Dream. É... Então... Acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou dar como uma vitória essa campanha aqui de Nobunaga is here. Senão a gente vai ficar infinitamente conquistando o Japão. E... Vejo você no próximo episódio. Fui! Fui!